a 1.90, ok? Vamos fazer um draw no bet no Porto a 2.87, vamos fazer também um x2 e over 1.5 golos a 2.57 e vamos fazer um golo em ambas as partes a 1.85, ok? Isto tudo porquê? Porque eu acho que a carga, a responsabilidade está toda no Porto, eu acho que o Benfica poderá jogar na expectativa e o Porto é que terá que assumir as despesas do jogo porque é ao Porto que interessa mais a vitória. A brincadeira que disse que ia fazer é, partindo do pressuposto que ao intervalo as equipas vão estar empatadas, isto porquê? Porque eu acho que a primeira parte será um jogo mais tático, um jogo em que as equipas vão se estudar, em que o Benfica vai aguardar para ver como é que o Porto vai abordar o jogo e o Porto também poderá não se expor em demasia na primeira parte. Eu acredito que o resultado ao intervalo poderá estar empatado, assim sendo, e abrir sim a segunda parte que é quando o jogo poderá se partir por interesse do Porto e o Benfica também poderá explorar os espaços que o Porto eventualmente poderá dar. Assim sendo, vou fazer três palpites em que é o X a um empate ao intervalo e vitória do Benfica no final a 4.75, ao intervalo empate e no final do jogo empate a 4.90 e empate ao intervalo e vitória do Porto no final a 8.5. Ou seja, se fizermos as contas, se realmente há um intervalo, mas para isto tem que acontecer um empate ao intervalo, qualquer que seja o resultado no final do jogo, teremos sempre, sempre, sempre lucro.